E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Na TV vemos uma entrevista sendo realizada com uma doutora, que fala sobre como os cientistas conseguiram modificar os vírus e usá-los a seu favor para a cura de doenças terminais como o câncer, e como estão felizes com os resultados. Três anos após isso, vemos as ruas de Nova York desertas e abandonadas, onde os animais agora podiam correr livremente. Nada de humano algum em nenhum lugar e a vegetação toma de conta da cidade, onde tudo está no mais absoluto silêncio, que porém logo é cortado pelo som do motor de um Mustang GT500, dirigido por Robert Neville, acompanhado de seu cão chamado Sun. Enquanto dirige pelas ruas desertas, ele quase bate em um grupo de cervos, o que o faz dançar na pista. Porém logo vemos ele ir atrás dos animais e notamos que na realidade ele estava os caçando, onde quando mira para atirar tem sua mira bloqueada pela mureta de proteção, assim perdendo a mira da caça. Robert então acelera para chegar ao outro lado e consegue acompanhar o bando de cervos. Porém se depara com uma rua impossível de seguir em frente, pois estava repleta de carros que há muito estão ali parados. Robert decide continuar sua caçada indo a pé mesmo, pela alta vegetação, no meio do que foi um dia um dos centros mais movimentados do mundo. O cruzamento de duas grandes avenidas de Nova York, o Times Square, que agora porém é somente um local de caça para Robert. No entanto, aquele não foi um dia de levar caça para casa, pois o único cervo que estava ali por perto foi predado por uma leoa e tendo um bom coração, Robert não quis tirar a carne dela, pois seria alimento para uma família inteira de leões. Quando então o alarme de seu relógio toca, sinalizando para ele que é a hora de ir embora, pois com isso sabe que o sol já estava próximo de se pôr. Assim que o alarme toca, Robert corre de volta para a mesma casa em que viveu antes dos acontecimentos que levaram o mundo a estar como se vê hoje. Porém essa casa é extremamente fortificada por Robert, que logo depois de chegar em um outro carro, antes de entrar vai espalhando um líquido no chão para camuflar seu cheiro e assim não ser varejado até ali. Nessa casa ele mantém um bom suprimento de alimentos e DVDs de noticiários antigos que permitem que ele mantenha a sanidade fingindo que ele ainda está seguindo uma rotina antiga. Ele também ouve música, fala com o sano e faz suas tarefas habituais, como cozinhar para ele seu cachorro e também banhá-lo. No entanto, não importa o quanto ele tente se distrair, suas memórias sombrias sobre o passado sempre retornam. Sempre pouco antes da noite cair, ele tranca todas as portas e janelas com grandes chapas de metal e logo depois se esconde na banheira do banheiro com Sam e algumas armas também, em total silêncio. Onde pode-se ouvir o pavoroso som dos Dark Seekers do lado de fora, que são os humanos infectados por vírus que os cientistas não tiveram controle. E nesse momento vem em sua mente memórias de sua família. Quando o surto aconteceu, o governo decidiu isolar a ilha já que foi o epicentro. O pônico tomou conta das ruas enquanto as pessoas tentavam escapar em multidões. Robert é um militar cientista e corre para pegar sua esposa Zoe, sua filha Marley e Sam, que ainda era um filhote naquela época. Ele queria que eles deixassem a ilha para ficarem com um parente. Porém Zoe fica irritada com isso quando percebeu que Robert não estava indo com elas, pois queria ficar para analisar o vírus e encontrar uma cura. Isso gera uma discussão entre eles quando de repente uma pessoa já infectada bate em seu carro quase fazendo Robert perder o controle. Robert não desistiu da ideia de encontrar uma cura mesmo no presente. Todas as manhãs, depois de fazer exercícios com Sam, ele vai para o laboratório em seu porão para acompanhar seus experimentos. Sam não é permitida lá embaixo porque ela pode ficar infectada. Quanto a Robert, ele está bem porque aparentemente é imune. No laboratório há uma série de ratos enjaulados que carregam o vírus. E Robert tem testado os diferentes soros que ele fez para cura neles. Todos, porém, falham até que nessa manhã, Robert percebe que um dos ratos está realmente melhorando. Agora ele pode passar para a próxima etapa do teste, mas precisará de um ser humano infectado para isso. Depois, Robert e Sam visitam uma locadora de filmes, onde Robert colocou vários manequins espalhados pelo local, como parte de tentar manter uma ilusão de uma rotina normal. Ele fala com eles como se fossem velhos amigos e sempre traz de volta os filmes que ele pega antes de escolher outro. Ele também finge que um dos manequins está tentando flertar com ele. Robert promete a Sam que um dia vai voltar para falar com ela. Em seguida, a dupla visita os parques onde Robert está cultivando milho e pega alguns para ele. Eles também mantêm um mapa com todas as casas que já visitaram e escolhem uma nova para fazer isso a cada dia. Isso permite que eles encontrem novos suprimentos de comida, embora as coisas que eles encontrem a maioria sejam remédios e produtos de limpeza deixados para trás pela luta contra o surto. Às vezes, Robert também encontra sinais realmente depressivos de pessoas que costumavam morar no local, como os corpos delas ou até mesmo berçários que nunca chegaram a ser usados. Depois de pegar gasolina para seu carro, Robert prossegue com a última parte de sua rotina, que consiste em ir a um cais para transmitir através de um rádio AM uma gravação que convida qualquer sobrevivente a encontrá-lo lá ao meio-dia. Enquanto espera, ele se diverte um pouco jogando golfe em cima de um dos aviões da Força Aérea. Certa tarde, Sam nota um servo correndo por entre os carros mais à frente. Então ela e Robert começam a persegui-lo pelas ruas. O servo então entra em pânico quando se depara com uma rua bloqueada e logo entra em um prédio velho escuro. Sam imediatamente logo segue para dentro, o que deixa Robert nervoso porque um lugar tão escuro assim poderia ser um ninho perfeito para Darkseekers. Como Sam não sai quando é chamada, Robert tem que entrar também. Lá ele tenta ser o mais silencioso possível para não revelar sua presença ali. Ele escuta alguns ruídos aterrorizantes que o assustam repentinamente, mas ele se recusa a sair de lá sem Sam. Então ele leva um momento para reunir coragem e cober sua lanterna com a mão antes de ir mais fundo. Ele segue uma trilha de sangue escadas acima que o leva a um corpo que estava logo atrás de um corredor. Por um momento Robert teme o pior até perceber que não era Sam, e sim o servo que eles estavam perseguindo. Enquanto continua sua busca, Robert encontra um grupo de Darkseekers em pé perto de uma parede. Felizmente ele reage rapidamente e dá um passo para trás mantendo a luz de sua lanterna longe deles. Robert se vira e finalmente encontra Sam que estava escondida debaixo de uma mesa, porém recusando-se a sair porque há algo que a assusta. Robert continua a chamá-la, mas ela está com um olhar fixo em algo à frente. Nesse momento Robert se vira para olhar também e vê um Darkseeker comendo algo, que logo também o vendo salta para cima dele. Robert imediatamente atira nele antes de fugir com Sam, dizendo ao cachorro para pegar um corredor diferente e passar por um buraco que mostrava a luz lá fora. Enquanto os outros Darkseekers o perseguem de perto e quase o alcançando, Robert corre até um andar-janelas e pula bem no momento em que um dos Darkseekers o alcança, fazendo com que a luz do sol mate os dois monstros que caem com ele no chão e mantenham os outros presos lá dentro. Depois de se reunir com Sam, Robert prepara uma armadilha especial usando um caminhão em uma ponte e algumas lonas velhas que ele coloca na entrada do prédio. Ele diz a Sam para não segui-lo nessa para evitar a infecção. Então ele pega um pouco de seu próprio sangue e deixa cair sobre a lona. Assim que um Darkseeker se aproxima para se alimentar do sangue, a armadilha é ativada, fazendo com que o caminhão caia e arraste o Darkseeker para dentro da lona. Um segundo Darkseeker, considerado o alfa do grupo, espreita para fora do prédio para rugir com clara fúria para Robert, porém apenas para rapidamente voltar quando a luz do sol começa a queimá-lo. Momentos depois, Robert tem o Darkseeker fêmea que capturou em seu laboratório, amarrando-a numa mesa para testar a cura que ele está desenvolvendo. Ele primeiro usa a luz UV para confirmar que ela está infectada com o vírus e descobre que ela tem uma tatuagem de borboleta. Robert começa injetando o soro que ele criou a partir do rato que se saiu bem e depois de alguns segundos de nada, o Darkseeker de repente começa a gritar e lutar contra suas correntes. Porém após um momento de pânico, o Darkseeker desmaia e todos os sinais vitais dela vão para zero no monitor. Robert imediatamente lhe dá uma nova injeção para mantê-la viva, mas ele também não pode deixar de sacudir a mobília com raiva pelo fracasso. Então ele coloca a Darkseeker atrás de uma porta de vidro antes de registrar o progresso do dia, mencionando o fato de que o alfa se expôs à luz do sol de propósito. Isso faz com que ele pense que a diminuição da função cerebral ou a escassez de alimentos está fazendo com que eles ignorem seus instintos básicos de sobrevivência, e com isso a involução social parece completa. Isso lembra Robert do dia do surto novamente, porque as pessoas estavam se comportando como loucas nas ruas. Muitos navios estavam deixando a ilha, mas apenas aqueles com autorização podiam passar, e as pessoas não gostavam de ser deixadas para trás em quarentena, especialmente aquelas com crianças que imploravam por ajuda. As estradas estavam bloqueadas pelo exército, mas os soldados tinham ordens de escoltar Robert e sua família até a segurança, então eles continuaram a pé. Quando chegaram ao porto, os soldados usaram um scanner para garantir que eles não estavam infectados. Marley passou, mas Zoe não. Mãe e filha então entram em pânico porque não queriam se separar, o que levou Robert a fazer uma cena e usar sua posição para ordenar uma segunda verificação. Zoe por fim passa no teste dessa vez, e por ser uma família do exército, conseguiram sair em um helicóptero. Robert insistiu em ficar e disse adeus a Zoe e Marley, que decidiram deixar Sam com ele para protegê-lo. Enquanto o helicóptero decolava, Marley faz uma borboleta com as mãos como despedida para seu pai. De volta ao presente, Robert e Sam passam por sua rotina usual, mas no final do dia, quando estão prestes a ir para casa, algo estranho acontece. Há um manequim perto da ponte, e Robert tem certeza de que não o colocou lá. Sentindo como se estivesse ficando louco, Robert atira no manequim como se para provar que ele não é real, e o manequim simplesmente cai no chão. Então Robert pensa que pode ouvir sussurros ao seu redor, e começa a atirar no ar como louco. Como nada acontece, Robert decide verificar o manequim. Mas assim que ele se aproxima, um carro cai e ele é pego por uma corda, onde os Dark Seekers haviam copiado sua armadilha. Robert bate a cabeça e ele desmaia, enquanto o sangue começa a pingar no chão. Momentos depois, ele acorda com o alarme do seu relógio tocando, sinalizando que é hora de ir embora. Sam ainda está lá, e o sol está prestes a se pôr. Então Robert usa sua faca para cortar a corda. Quando ele cai no chão, acaba perfurando a perna com a faca, e agora ele precisa se arrastar para sair dali. Sam o segue no começo, mas logo para quando ouve alguns rosnados vindos de um prédio. Quando então Alfa surge de lá, com três cachorros infectados, e o solta para perseguir Robert. Mas os cães recuam, quando se queimam no último raio de sol. Robert se força a ficar de pé, e corre para pegar a sua arma no carro, antes que o sol se ponha completamente. E quando isso acontece, permite que os cães ataquem. Um deles porém é agarrado por Sam que o morde, enquanto Robert luta com os outros, derrubando um com sua arma. Porém antes que consiga ajudar Sam, o outro cão pula em cima dele, e ele tenta se defender como pode das mordidas do bicho. Então prestes a ser mordido, Sam pula em cima desse também, e Robert consegue pegar sua arma para enfim matá-lo. Sam porém ficou muito ferida, e está sentindo dor. Então Robert ignora sua dor na perna para pegá-la, e levá-la para o laboratório. Onde lá lhe dá uma dose de seu soro, para ver se ela não se transformava. Então ele a segura em seus braços, e canta uma música para ela. Mas pouco a pouco, Sam começa a se transformar, e quase o morde. Arrasado com isso, Robert não tem outra escolha, a não ser sacrificá-la. Depois de lamentar com dor a perda dela, Robert dá a ação ao enterro num jardim, e depois tenta voltar para sua rotina. Ele toma muitos remédios para tentar esquecer a dor, enquanto vai à loja de vídeo, para finalmente conversar com a manequim, que ele imaginava flertar com ele. Dizendo que tinha prometido a sua melhor amiga, que faria isso um dia. Obviamente o manequim não responde, e isso faz algo em Robert finalmente quebrar. Furioso e totalmente sem esperanças, Robert leva seu carro pela noite, para atropelar qualquer Darkseekers, que estiver no caminho por vingança. Ele consegue matar alguns deles, mas outros o atacam, sob as ordens do Alpha. Até mesmo escalando um poste de luz, para fazê-lo cair em cima do carro de Robert. Em seguida, eles viram o carro, para deixar Robert preso dentro dele. Mas quando o Alpha entra no carro pela janela, uma luz o vê repentinamente o cega, e faz com que os Darkseekers fujam. Robert não está se sentindo bem, porque bateu a cabeça quando o carro virou. Mas ele pode perceber, que outra pessoa está o levando em seu carro. Essa pessoa pergunta para onde levá-lo, e então Robert dá seu endereço, e pede para garantir que não estejam sendo seguidos. Depois desmaia. Naquela noite, Robert sonha com sua família novamente. Depois que o helicóptero decolou, o governo bombardeou a ponte, para selar a ilha. Quando então um dos helicópteros, Robert perde o controle com várias pessoas tentando pular nele. E dessa forma, colide com o helicóptero onde estava a família de Robert, matando-os instantaneamente. Na manhã seguinte, Robert acorda com o som de um filme animado na TV. A ferida em sua perna foi costurada, mas ele ainda está cauteloso, e pega uma arma antes de ir para a cozinha. Onde por um breve momento, ele pensa ver sua família novamente. Mas na realidade, é uma mulher chamada Ana e seu filho Ethan. No qual foram eles que o salvaram na noite anterior. Ana preparou o café da manhã, e então Robert coloca a arma de lado, e senta com eles, ouvindo a história de Ana. Eles são de Maryland, e pararam no porto, quando ouviram a mensagem de Robert. Eles estão indo para Vermont, porque lá há uma zona segura, cheia de sobreviventes nas montanhas. Onde parece que o frio, manteve o vírus afastado. Robert se recusa a acreditar, e diz a Ana que todos estão mortos, enquanto joga seu prato no chão com raiva. Percebendo o quão perto, ele está de perder o controle, Robert sobe as escadas, para ter um minuto sozinho. Depois de se acalmar, ele se junta a eles novamente, e aproveita a chance para falar um pouco do filme, e provar a Ethan que não fará mal a ele. Depois que Robert agradece a Ana pelo resgate, eles conversam um pouco. Ana explica que estava em um navio, de evacuação da Cruz Vermelha, que veio de São Paulo. Mas esses barcos, não foram feitos para permanecerem ali. Quando a marinha se desfez, o grupo de Ana voltou à costa, para procurar suprimentos. Mas alguém roubou o barco deles. Ela conta que cinco pessoas, em sua equipe eram imunes, mas que foram mortas pelos Dark Seekers. Ela ainda pretende ir para Vermonte, mas Robert se recusa a ir com ela, explicando que quer ficar no ponto zero, e trabalhar em uma cura. Mais tarde, eles vão verificar a área, onde encontraram Robert na noite passada. E ele verifica a armadilha, percebendo que foi feito com as ferramentas, que os Dark Seekers pegaram, de sua própria armadilha. Robert não quer acreditar, que eles fizeram isso, porque supõe que eles não tenham, uma função cerebral superior. O que significa, que não deveriam ser capazes, de planejar, odiar ou amar. Ana então fala, que os Dark Seekers, podem estar evoluindo. Depois eles levam Ethan, para se divertir em uma fonte. E quando Robert ouve Ethan, reclamar da água fria, ele tem uma ideia. O trio então retorna para casa, onde Robert coloca a fêmea Dark Seekers, em cima de muito gelo. Pensando que mudar sua temperatura corporal, pode ajudar o soro a funcionar melhor. Ana olha ao redor do laboratório, e descobre um monte de fotos, que mostram que Robert, tentou muitas versões do soro, em humanos antes, mas que nunca funcionou. Depois ela encontra Ethan, dormindo no sofá. Então Robert oferece, para levá-lo para a antiga cama, de sua filha. Ana encontra as fotos da família de Robert, e ele conta um pouco sobre elas. Quando a noite cai, Robert sela todas as portas e janelas, e novamente Ana tenta convencê-los a ir com eles. Robert fica se perguntando, como Ana pode ter tanta certeza, de que existe uma colônia. E quando ela diz, que foi Deus quem disse a ela, Robert fica sem impaciência. Ele grita com ela, apontando que a maior parte da humanidade, está morta, e o restante se transformou em monstros. O que significa, que não há Deus para ele. A conversa porém, logo é interrompida, quando eles ouvem barulhos, vindos do lado de fora. São os Dark Seekers, que seguiram eles, pelo cheiro do sangue, que Robert derramou na noite anterior, e agora estão ali. Ana corre para pegar Ethan, enquanto Robert acende as luzes, que instalou do lado de fora. Porém, os Dark Seekers, simplesmente pulam sobre elas, e destroem as luzes. Em seguida, Robert ativa uma série de explosivos, que enterrou apenas com precaução, assim matando o primeiro grupo. Depois, ele sobe as escadas, para procurar Ana, quando então é subitamente, atacado pelo Alpha. Os dois começam a lutar, e Robert usa uma chave de fenda, que encontra no chão, para atacá-lo. Mas Alpha mal sente a dor, e joga Robert escada abaixo. Robert aproveita a oportunidade, para pegar uma arma, que escondeu entre os guarda-chuvas. E quando Alpha se esquiva dos tiros, para se esconder em uma outra sala, Robert dispara em um cilindro de gás, para causar uma explosão. O Alpha sobe novamente as escadas, e Robert o segue atirando, até vê-lo pular pela janela. Depois, ele procura Ana e Ethan, encontrando eles escondidos, sob alguns móveis, enquanto um Dark Seekers, destrói o teto do cômodo. Há uma arma em uma mesa próxima, então Robert corre até ela, para pegá-la, e atira no monstro, assim que ele se vira para atacá-lo. Nesse momento, Robert ouve um barulho, do lado de fora, e descobre que o Alpha está de volta, com ainda mais Dark Seekers. Então o trio corre, para se esconder no laboratório. Enquanto os Dark Seekers, escalavam o prédio, para entrar pelo buraco, que seu amigo fez, Robert e Ana, ficam chocados, ao descobrir que a cobaia feminina, estava melhorando. Isso significa, que a cura está funcionando. Mas antes que possam, considerar suas opções, os Dark Seekers chegam ao laboratório, e Robert tem que fechar a porta de vidro, entre eles. Ele tenta dizer, que pode salvá-los, mas os Dark Seekers não ouvem, e apenas continuam, batendo furiosamente no vidro. Quando Alpha chega também, ele começa a rachar o vidro, com sua grande força. Depois estranhamente se acalmando, faz um desenho, que Robert reconhece, como um bomboleta. Assim como a tatuagem, da mulher Dark Seeker, que ele capturou. Isso também o lembra de Marley, e Robert finalmente entende, que os Dark Seekers, tem sentimento, e que estavam ali, para resgatar, um dos membros de sua família, e não para matar. Robert então larga sua arma, e ignorando os apelos de Ana, para não colocá-los em perigo. Ele desconecta a mulher das máquinas, e depois pede para Ana abrir a porta. Relutante e com muito medo, ela abre, o que atinge imediatamente, os Dark Seekers a atacarem. Mas o Alpha, com um grito, faz todos pararem. Robert vai saindo devagar, enquanto os Dark Seekers, rosam com toda fúria para ele. Ele então pega uma seringa, e injeta na mulher um medicamento, que a faz acordar. O Alpha imediatamente, esfrega sua testa na dela, alegre com sua reunião. Depois a pega no colo, para sair dali. Robert tenta se desculpar, mas só recebe um outro rugido, como resposta. Em seguida, os Dark Seekers vão embora, sem fazer mal algum a eles. Agora que Robert entende, que a cidade pertence, a nova sociedade dos Dark Seekers, ele aceita ir embora, com Ana e Ethan. Na manhã seguinte, eles começam sua viagem, para Vermont. Mas primeiro, Ana faz uma nova gravação, falando a qualquer sobrevivente, que possa ouvir, que sigam para uma colônia segura, que eles também estão indo agora. Tchau. 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 Tchau.